Bom galera, por sugestão de vocês, hoje nós trouxemos uma lista com os melhores sedãs equipados com motores V6. Muita potência, muito luxo, muito conforto e às vezes até mesmo tecnologia a um preço de carro popular zero quilômetro. Obviamente todos os carros dessa lista são usados, então é sempre bom lembrar, antes de fechar negócio na compra do teu próximo carro usado ou seminovo, consulte a placa dele na empresa Olho no Carro para tu ter acesso a um histórico completo de leilões, sinistros, pendências judiciais, financeiras e agora com algumas novidades. Vem a ficha técnica do carro, o histórico de preços e mais um monte de informações super úteis para vocês. Utilizando o nosso cupom OPINIÃO SINCERA, tu ainda tem 15% de desconto nos serviços deles que são muito úteis perto do valor que tu tá pagando. E como não poderia deixar de ser o primeiro da lista feita aqui pelo Felipe, é o Honda Accord. É, é um acorde, mas assim, antes que vocês me chamem de louco, eu não trouxe para vocês aquele que nós gravamos, que era o modelo 2013. Eu trouxe um pouquinho mais antigo e tão bom quanto. O modelo 2008 vem equipado com motor V6, 278 cavalos, ele tá aí na faixa de 35 a 38 mil reais, ele tem o sistema de desativação dos cilindros até mais completo do que aquele, porque ele funciona em 3, 4 ou 6 cilindros, ou seja, ele é um carro que visa economia, conforto ao dirigir e ao mesmo tempo potência extra quando tu realmente precisar. Tudo isso num pacote que vocês já conhecem, que é um pacote muito similar ao que a Honda oferece, então, conforto, segurança e mesmo tecnologia de ponta para a época. E 278 cavalos, né? Que empurra pra caramba. Pois é, essa parte eu acho que é a parte mais legal e por isso que ele é o primeiro dessa lista. Não significa que ele seja o melhor, mas com certeza ele tá nos top escolhas nossas. Mas eu acho que o carro mais legal dessa lista aqui é o Chevrolet Omega. Cara, tu já falou várias vezes desse carro e obviamente eu não podia deixar ele de fora quando eu tava fazendo essa lista. Eu sou apaixonado por ele por quê? Porque eu morei na Austrália e eu adoro esse carro, pra mim me remete ao tempo que eu passei lá. E lá tinha carros, motores V8 e tal, não sei o que, mas aqui a Chevrolet trouxe o último ano ali, os últimos anos que tinha com o nome de Fittipaldi, o mais potente de todos, com 292 cavalos e tração traseira. Acho que isso é mais perto de uma BMW que a gente poderia chegar. É, hoje esse carro tá relativamente barato, tu encontra em torno de 50 mil reais no mercado. Agora, se tu quiser comprar um bem barato mesmo e só um pouquinho menos de potência, mas com a mesma cara, a mesma geração, tu encontra em torno de 2008, por aí, de 33 até 35 mil reais. Ele tem 254 cavalos, também é tração traseira, também é um carro divertido e também é um carro luxuoso. Ou seja, não quer gastar tanto e quer pegar uma barca bem legal, eu acho que talvez o 2008 seja mais interessante que o Fittipaldi. Pode ser. E assim, tem a outra versão do 3.8, que o motor é maior, mas a potência é menor, que tem 200 cavalos. Esse já não empolga tanto. É, verdade. Agora, uma coisa é bom lembrar. Primeiro, peças desse carro não são nada baratas. E segundo, tem muito carro blindado. Esquece os blindados, porque com mais de 10 anos de uso, a blindagem já tá completamente comprometida. Mas o grande concorrente do Accord no Brasil e no mundo é o Toyota Camry. É, na verdade, aqui no Brasil até o Camry nem vendeu muito, né? Ele é um carro que teve um número inexpressivo de vendas. Os dois venderam pouco, mas o Camry conseguiu vender menos ainda. Vendeu menos ainda, mas lá fora eles realmente são concorrentes muito fortes, né? E tu consegue comprar um 2007 por mais ou menos 30 mil reais e já é equipado com o motor 3.5. Aquele que eu já falei várias vezes aqui no canal, que é o motor mais resistente, mais durável do mundo. É sério isso, do mundo. Ele tem 284 CV. Então, assim, é muita potência. Tu encontra 2008 também ali em torno de 32 mil reais, assim. Então, tá tudo nessa faixa dos 30 mil. É um preço super acessível pra um carro super completo e também super confiável. Óbvio. Também tem muito carro blindado. Também tem que fugir desses aí. Porque, de novo, né? Um carro com mais de 10 anos de uso, a blindagem começa a delaminar os vidros e começa a perder a sua eficiência. E a gente vai gravar um desses em breve. E aí é a comparação que o pessoal mais quer, né? O Accord ou o Camry. Mas já que tu elogiou tanto esse motor V6, ele também vem num outro carro. Pois é, pra quem não conhece, a Lexus é a divisão de luxo da Toyota. E os carros são realmente muito parecidos, porém eles são melhores em acabamento, melhores em conforto. Mas, no caso do S350, ele utiliza exatamente os mesmos motores do Camry. E tu consegue comprar um aí, dois mil e... deixa eu ver... dois mil e oito? Ele é bem mais caro, né? Mesmo sendo o mesmo motor de 284 CV, ele tá em torno de 60 mil reais. Pra vocês terem uma ideia, com 60 mil reais, tu compra um Camry 2012, 2013, que já é a geração mais nova e que tem um motor, infelizmente, um pouquinho mais fraco. São sete cavalos a menos. Mas é um carro mais... tecnologicamente melhor, né? Agora, se tu comprar o S350 do mesmo ano, 2012, 2013, tu também vai pagar mais caro. Nós estamos falando aí em torno de 88 mil reais. Ou seja, por ser divisão de luxo da Toyota, ele é um carro que, no mercado de usados, também é mais valorizado, né? E quem também seguiu essa história aí de trocar de geração e perder potência foi o Azira, né? É, nós gravamos aqui o 2011, que é o mais potente de todos, né? Ele veio com 265 cavalos, tinha sido uma evolução de 20 cavalos em relação ao modelo 2010. E em 2012, quando veio a nova geração, ele perdeu potência de novo, ele passou pra 250 cavalos. Bom, eu não vou dizer que essa nova geração ficou ruim, bem pelo contrário. Ela ficou excelente, super confortável, tecnologicamente falando, ela evoluiu bastante. Muito. Manteve as qualidades da geração anterior. E eu vou até dizer mais, nesta sexta-feira vai o vídeo completo deste carro ao ar. Se tu não conhece ele ou se tu quer conhecer melhor em detalhes, fica ligado, porque eu garanto pra ti que tu vai te apaixonar. Vale muito a pena, porque ele vendeu bem mais que a Corde e que o Camrys. É, agora, falando de preços, tá? O 2011 tu encontra hoje, é inacreditável. De 23 até uns 30 mil reais, aí mais ou menos. Claro que os de 23 vão ser aqueles com um estado mais deplorável de conservação. E a nova geração, ela já é bem mais cara. Então, o 2012 tá em torno de 50 mil. O que nós gravamos no vídeo, já vou dar um spoilerzinho, aí tá em torno de 75 mil reais, né? Agora, tem um carro que a gente não conseguiu gravar ainda, mas eu garanto pra ti que tu vai te apaixonar quando tu olhar ele de perto. Que é a Cadenza? Ele usa uma base muito parecida, a plataforma muito parecida com a do Azira, só que ele tem mais potência. O motor V6 vem com 290 cavalos e ele, tecnologicamente falando, ele é superior ao Azira em alguns pontos. Com certeza. Melhor de tudo, tu consegue comprar mais barato. Um 2011 sai na base de 40 mil reais. É um baita de um carro. É como ele vendeu muito menos também que o Azira, desvaloriza muito mais esses carros, né? É, mas uma coisa eu vou dizer pra vocês, é mais fácil de achar no mercado de usados do que o Accord. O próximo carro eu falo de um jeito e o Felipe fala de outro o nome do carro. Pra mim é Fusion. Pra ti? Fusion, né cara? O nome em inglês, pô, tem que pronunciar corretamente. O Fusion teve versão 4 cilindros, versão V6 e atualmente a versão turbo, né? Mas a V6 ela é realmente muito interessante. Sabe o que é o melhor? Tu compra aquele da grade mais imponente, aquela que era um troço cromadão na frente lá e tal, que tem 243 cavalos por 30 a 35 mil reais, ano 2011. É um baita de um carro, tração integral, toda a tecnologia e conforto que tu jamais pôde sonhar na vida num sedã espaçoso, luxuoso. Qual é o problema dele? Por que que é tão barato? Cara, manutenção é cara, não adianta. Infelizmente a confiabilidade desse carro não é muito boa, então fique sabendo, né? Se tu levar pra casa, diferente dos japoneses, tu pode ter problemas. Eu me lembro que um amigo comprou um desses e aí tinha o GPS integrado, né? Só não tinha o mapa da cidade que a gente morava, mas tudo certo. Pequeno detalhe. E quem também tem interação nas quatro rodas como Fusion é o Passat, a chamada 4Motion. Pois é. Tu consegue comprar um 2008 com aquela mesma frente do que a gente gravou, a gente gravou uma Variant, né? Que era 2.0 Turbo, mas tu compra um com motor V6 de 250 cavalos, 3.2, por 30 a 40 mil reais. Bom, vou dizer pra vocês, esse carro não é tão abundante assim no mercado. É muito mais fácil achar a versão Turbo do que essa versão com motor maior. Mas eu garanto pra ti que ela é muito legal e se tu entrar em bom estado, então, excelente. E tem a versão que chama de Passat CC, que é uma versão Coupé, quatro portas, né? Com motor maior ainda, 3.6, com mais potência, 300 cavalos, com a tração 4x4, né? Que tu encontra aí no mercado no ano 2010 por cerca de 50 mil, mas o 2014 já passa lá pra 120 mil. Pois é, isso que eu gostaria de entender melhor, né? Cara, ele, em questão de 3, 4 anos, ele mais que duplica o valor dele de revenda. Enfim, por que? Exatamente eu não sei. O fato é, todo Passat tem as peças caras. Se tu não assistiu o vídeo da Variant, nós vamos deixar o link aqui embaixo também, porque é interessantíssimo vocês terem uma noção do que nós estamos falando. É um carro que tu tem que ter muito cuidado na hora de comprar. Se tu comprar um meia-boca, ele vai te levar à falência. Beleza, mas já que nós falamos antes que o Cadenza era um quase-irmão do Azira, porque utilizava as plataformas muito parecidas, também tem o quase-irmão do Passat aqui, que é o Audi A4. Utiliza o mesmo motor 3.2, ano 2010, mais ou menos. Só que ele consegue ser mais caro, né? E o motor, ele é mais potente também. Ele tem 269 cavalos, uma calibração específica pra Audi, e tá em torno aí de 60 mil reais. Basicamente a mesma coisa que o Passat. Peças caríssimas, apesar da confiabilidade dessas duas marcas ser alta. O problema não é o carro, normalmente são os antigos donos. Como as peças são caras, eles não costumam fazer a manutenção corretamente, e aí quando tu encontra um desses baratinho, ele se torna um baita no problema. Bom, agora vocês vão me chamar de louco, completamente insano, mas eu ando ultimamente com umas ideias meio bizarras mesmo. Volvo V60. Cara, isso é lindo. Lindo, lindo, lindo. Perua já é legal. Volvo V60 é sensacional. Pois é, tem o S60, que é a versão sedã, mas eu queria falar da V60. Eu sou completamente apaixonado por peruas, mais do que sedãs, e eu sempre digo que eu não consigo encontrar uma perua decente no mercado. A V60, ela tem muitas qualidades, mas também tem muitos defeitos. Mas eu confesso pra vocês que ela mexe com o meu coração e dá vontade de comprar uma Volvo, cara, uma Volvo. O carro que a gente já falou que vai ser bomba no futuro e que uma 2013 por R$80 mil hoje provavelmente já é uma baita de uma bomba. Só que o seguinte, motor 3.0, tração integral, 304 cavalos, biturbo e toda a tecnologia e conforto que a Volvo podia oferecer na época. Esses dias ele me mandou uma foto de um carro, um Volvo, e falou, olha o que tu acha disso. Eu falei, para, 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 para. Eu acho que a pandemia está afetando um pouquinho a minha cabeça aqui. Infelizmente, os mais novos perderam esses motores grandes, né? Tudo 4 cilindros turbo agora, né? Pois é, eu acho que é por isso que eu fiquei tão tentado a, pelo menos, olhar estes carros, né? O que me faz desistir? Primeiro, a confiabilidade não é tão boa, apesar do que eu estava olhando nunca ter tido problema e tinha mais de 70 mil quilômetros. Outra coisa, seguro é caríssimo, a revenda não é fácil e o pior de tudo, isso sim, fez eu desistir na hora. Esse carro não faz 10 por litro na estrada. Aí ele faz em torno de 9. É. É para quem tem muito dinheiro. E para finalizar, com um carro muito especial aqui, que eu adoro, tração traseira também, com um motor 6 cilindros turbo de mais de 300 cavalos, BMW 335. Espera aí, vem cá, tu botou um 6 em linha? Isso não é V6, cara? Por isso que eu falei que é um finalização, né? Não é V6, mas é 6 cilindros também. Tá, e o que que tu consegue aí, ano 2008, 2009? Quanto é que tu vai pagar num carro desse? 80 mil reais tu consegue um carro com mais de 306 cavalos. Pois é, é um carro que tem mais de 10 anos de uso, é um carro que a gente sabe que tem manutenção cara, é um carro que, eventualmente, se tu pegar um baleado, ele vai te levar a falência também. Agora, encontrando um mais ou menos inteiro, ele pode ser uma baita de uma felicidade. Eu digo isso por quê? Porque a BMW não é tão problemática que seja nestes motores 6 cilindros quanto ela é nos 4 cilindros dessa mesma época. Então, vai com calma. Lógico, eu não estou dizendo para te atirar em qualquer coisa, procura sempre o melhor carro possível, mas tu encontrando um em bom estado, cara, tu vai ser um cara muito feliz, eu garanto para ti. Se tu estava olhando o Volvo em um momento da vida, eu falei, eu vou ter uma BMW algum dia na vida. Não, mas é que eu quero ter uma perua, cara. E eu acho que ninguém faz perua melhor que a Volvo. Eu posso estar louco, mas eu acho que é isso, cara. Audi. Audi. Ah, tem essa também. Bom, galera, se a gente esqueceu de algum carro V6 que vocês acham muito interessante, algum sedã, tá? Pode ser perua também, já que a gente entrou com a Volvo nessa história. Por favor, deixe aqui embaixo nos comentários, dependendo do que vocês trouxerem para nós, a gente vai fazer um segundo vídeo deste aqui e vamos trazer mais novidades aqui para o pessoal. E se vocês já tiveram algum desses, ou se vocês têm algum sonho de ter algum desses, comenta aqui embaixo também, que é sempre legal. É isso aí. Valeu, galera. Valeu, pessoal. Bom, Tchê, se tu aguentou até aqui é porque tu deve ter gostado desse vídeo, né? Então não esquece de dar teu like, compartilhar ele, mostra para teus amigos e te inscreve aqui no canal. Nós também temos o Instagram, onde a gente coloca fotos diversas, coisas que a gente está gravando, coisas que não costumam vir aqui para o YouTube. Tem a sessão de membros, onde também tem assuntos específicos, conteúdos exclusivos e a nossa página no Facebook. Esperamos vocês lá. Tchau. Tchau.